Música Muito boa tarde Santa Catarina Pontualmente, meio de meia Hoje é quarta-feira Dia treze de janeiro E está no ar na sua tela A versão SC do jogo aberto Ao vivo pra todo o território catarinense Pra fazer o programa hoje comigo Pra meu parceiro de todos os dias Nosso capitão e camisa 10 Bom dia de copa São Paulo O Joinville tem o Havaí 16 horas vamos estar acompanhando As equipes na pré-temporada preparando Ficando 100% fisicamente Amistosa à vista Então é importante, início de temporada legal Exatamente, Santa, daqui a pouco a gente vai falar da Copa São Paulo E você falou do Joinville E a gente começa o programa de hoje falando do Joinville Do grande Fabinho Dá uma olhadinha na matéria que saiu agora há pouco No Portal Joinville Bota pra gente na tela aí, olha lá Portal Joinville, ele não vai mais Opa Bruno Aguiar assina contrato por 3 anos Aí o que diz a matéria? Vamos dar uma olhadinha? Fala assim, o saída do Bruno Aguiar não sai mais do Jack Pelo menos por enquanto, né? Depois de anunciar a saída para o Aldafran O caso teve uma reviravolta E ele não viajou O que estava previsto pra acontecer ontem, peça-feira Com isso, houve uma conversa entre jogadores Joinville E ele fica com contrato por 3 anos Resumindo, Sandro Ventura Aquelas lágrimas que nós mostramos ontem aqui Não servem pra nada Que bom, mas que boa notícia, na verdade Chorou, chorou, chorou Bruno Ah, choradeira e tal Depois o presidente não trouxou, se comoveu Viu aqui no jogo aberto Então, mas na verdade fica o sentimento A certeza realmente da identificação do atleta com o clube Que bom que Joinville fez um contrato um pouco mais longo Isso dá tranquilidade também do atleta Você já chorei? É Só que eu não recebi a salada Geralmente chorava em todos, sabe Gustavo Mas não era por saída Era final nos dias do vencimento Aí a choradeira Era a choradeira Não, mas agora sério A gente não viu imagens dele, Bruno Ele era indiscutivelmente Um líder do Joinville Um cara que havia sido preterido por um período no Jack Aí com a vinda do PC Guzmão Até com a Dilson Batista Ele chegou a ter mais chances E se firmou como titular Tanto que conseguiu Um contrato muito bom Para jogar nos Emirados Árabes Unidos Porém, como a gente está mostrando aí Ele não vai mais O Bruno Aguiar permanece no Joinville Se desfeguiu Chorou Sim, não é uma situação normal Mas aquela conversa com os dirigentes E aí a questão do contrato um pouco mais longo Para que o Bruno tenha também a tranquilidade Os familiares também São três anos de contrato Exatamente Os familiares também possam ter essa tranquilidade Então o jogador realmente optou pela permanência E aí fica muito claro que é um atleta identificado É um atleta que gosta do clube E vai vestir essa camisa com muito empenho E muita honra Então um problema a menos para o Joinville Uma situação resolvida É porque o Joinville teria que ir ao mercado Para contratar um jogador Urgentemente Urgentemente até porque foram Seriam duas perdas E aí tem um detalhe Você vai apostar certamente no jogador Que não conhece a região E você falava ontem aqui muito bem A questão que já tinha perdido o Gutt Aí você desmonta a defesa E aí consegue manter o Bruno Aguiar E sabe o que acontece? Que às vezes é muito comum Gustavo Você perde um jogador como o Bruno E você acaba indo ao mercado Contratando um atleta mais caro Uma incerteza Você não sabe Vai precisar trazer esse atleta às vezes com um custo maior Não tendo a certeza que ele vai se adaptar E que vai se encaixar dentro do sistema Dentro do esquema da equipe Do projeto do clube Então às vezes sai muito ruim essa transação Acaba sendo uma transferência problemática Não somente pela perda Mas pelo investimento num novo atleta Que passa a ser uma incerteza O repórter Juliano Schmidt Que é da Rádio Cultura M Joinville E também é quem escreve as matérias do Jack No portal Joinville Colocou na conta do Twitter dele A nossa produtora Lisiane me deu um toque Olha só o Bruno Guilherme Dá uma olhada Lágrimas O menino chorou e tudo mais Dá uma olhada E vê se não é fake Porque os caras faziam isso Sabiam né Foto lá Foto do cara E tal Não pode Se é fake Depois apareceu no site E está confirmado Bruno Guilherme Fica Que bom pro futebol de Joinville E que bom pro futebol de Santa Catarina Bom E nós sabemos que a saída do Bruno Era justamente por conta da condição financeira E da tranquilidade que ele teria Tem que pensar nisso né E o reconhecimento do clube Não só pro Bruno Mas pra todo atleta Que é bom Que tem a qualidade Que tem a identificação com o clube Esse atleta precisa ser É... Reconhecido Precisa ser remunerado De uma forma diferente E permanecer nos clubes Porque aí a história passa a ser um pouco mais longa E um pouco mais concreta E as coisas acabam com um final feliz sempre Exatamente E a gente segue falando de Joinville Porque por lá O bicho tá pegando Meu irmão É treinamento físico Inclusive Com areia Mas não é na praia não Quem disse que não tem areia em Joinville O único problema pros jogadores do Jack É que depois desse treino pesado aí Ninguém vai poder dar aquele mergulho no mar Até porque Com o preparador físico Flávio Trevisan por perto Não dá pra relaxar um segundo Eles estão treinando em alta intensidade O volume tem sido um volume bom E eles têm feito o trabalho De uma forma sem estar lento Porque o que eu observo muito no jogador O jogador às vezes pode estar cansado Que é normal dos trabalhos Mas ele não pode ficar lento E a melhora tem que ser diária E que a gente tá observando Por falar em cansaço A turma tá no limite Treinando a parte física pela manhã E a técnica com bola no período da tarde Tudo é claro em alta intensidade Pra preparar o organismo Pras competições Que começam no fim desse mês O próprio organismo deles Com os trabalhos anaeróbicos Vão criando um anticorpos Pra quando acontecer no jogo Eles tiveram uma situação De débito de oxigênio Eles já vão estar preparados pra isso Então esse trabalho visa exatamente isso É o fazer o atleta mesmo cansado Ainda produzir em alta intensidade Enquanto o campeonato catarinense não começa Só resta aos jogadores do GEC Ralarem muito pra deixar a parte física em dia E claro, agradar o professor Linha Dura Bacana essa estrutura Essa aventura Arena Opa Bia Lá em Joinville Onde o pessoal fez esse trabalho Adaptou ali Colocou a areia Coberto Olha a rapaziada Ralando Show de bola Ele salva a areia Não traz impacto O atleta faz um trabalho forte Um trabalho físico Voltado pra explosão Pra massa Pra força física Muito legal Coberto Que dá uma tranquilidade Uma região Show de bastante Pode utilizar espaço Olha, surpreendente Tá de parabéns Muito bom Muito bom pro trabalho Vamos falar agora da Copa São Paulo De futebol júnior Porque nós temos Três representantes Na terceira fase Dois deles Entram em campo hoje São dois times aqui de Santa Catarina Olha lá O Havaí joga contra o Primavera Jogo que acontece Quatro da tarde E o Ceará encara o Joinville Fica a nossa torcida Por Havaí E Joinville Na Copinha Justamente O Havaí pega o Primavera Que eliminou o Fluminense E o Ceará Que eliminou o Santos Mas Joinville já pegou o Ceará Nessa Copinha E venceu por um a zero Então um jogo complicado Assim como pro Havaí também Mas são duas equipes Que vivem momentos bons Joinville tem dois atacantes O Zé Arthur E o Adriano Muito bons O Havaí também tem bons jogadores Esperamos que passem E sigam na competição Meio dia 38 Depois do intervalo Tem muito mais por aqui E é claro A gente segue falando Futebol catarinense Vamos falar do Sigueira Vamos falar da Havaí Da Chapecoense Do Brusque E também do Tigre Criciúma Toda sua história Essa é a primeira vez Que o Leão Baio Vai participar Desta competição nacional Eu quero ver agora Se nós colocamos em prática Tudo o que nós estamos fazendo Em treinamento Autor do Gol da Chape Contra o River Plate Na Sul-Americana Ele terminou o ano Com moral Mas sabe Que precisa trabalhar muito Para se manter em alta A partir do momento Que eu não estiver bem Essa moral Eu acho que acaba Mais um reforço Chegou ao sul do estado E já está treinando No CT Toca do Tigre Tive a oportunidade De jogar contra No ano passado É... Aí daí Diante daqueles jogos Teve uma sondagem Meio dia e 41 minutos Vamos dar aqui Um grande abraço Para o seu Celinho Lá de Imbituba Sempre ligado conosco Elinho Elinho O seu Elinho Ele fala para mim Sempre que é o Celinho Elinho Aí o Viúlio quer me corrigir Então tá Grande abraço Para o seu Elinho Da cidade de Imbituba Sempre ligado no jogo aberto É seu Elinho Muito obrigado Pela sua audiência E também Um forte abraço Para o famoso Chupetão Opa O Adenilson Tem a água de coco Mais gelada da Lagoa Na camiseta da Ponte Fã do jogo aberto Seu fã também Valeu obrigado Ação lá para o Chupetão Da Lagoa Parceiraço Alô seu Adenilson Alô Chupetão Obrigado pela audiência Aqui com o jogo aberto SC Falar do Figueirense agora Porque hoje à tarde Às 4 horas No centro de formação De treinamentos O CFT do Camirella Haverá a apresentação De um atleta Que já vinha treinando Com o grupo Mas ele será Apresentado à imprensa É esse moço aí Jackson Calcaia Tem 28 anos Ele é volante 1,77 a altura E estava no Náutico Antes disso Teve no Calcaia No Horizonte No Tiradentes No Atlético Mineiro No Fortaleza No Ituano No Bragantino No Vasco E por último Como eu disse No Náutico O moço já está treinando por lá E está treinando inclusive A parte física Viu, Sandro Ventura? É, bom jogador É um segundo volante Chega na frente E jogou no Vasco da Gama Muito provavelmente Levado pelo Doriva Treinador Do mesmo Jackson No Ituano Então é um jogador interessante Com uma boa transição E chega para a finalização O que é muito difícil Encontrar no mercado Geralmente tem uma característica Ou outra E o Figueirense com a saída Do próprio João Vitor Vai atrás deste jogador No mercado, né? Sim, sim Recentemente O Fabinho também Fabinho e João Vitor Jocinei também, né? Jocinei que é o volante também Que esteve no Bragantino É, o Jocinei me parece Que ele só treina Me parece não É isso aí Ele está treinando Ele não está 100% confirmado Está naquela fase De testes, avaliação Observação da comissão técnica Mas pelos números Que eu dei uma olhada Dele, viu? O Sandro Ventura Me parece um bom jogador Também o Jocinei É, com experiência Jogou pelo Bragantino Na Série B Então um atleta Que pode agregar também Agora vai essa avaliação De início de temporada Amistuosa Para ver realmente A condição do atleta Mas é um bom nome também Fala agora no Inter de Lages Porque por lá O Leão Baio Está com o elenco Praticamente fechado Para a disputa Por enquanto Do campeonato catarinense E também da Copa do Brasil Em toda sua história Essa é a primeira vez Que o Leão Baio Vai participar Desta competição nacional O clube Já vem se preparando Para participar Do campeonato Mas agora O foco é o catarinense Que inicia no final do mês Eu quero ver agora Se nós colocamos em prática Tudo o que nós estamos fazendo Em treinamento O treinamento está saindo bem E a partida Vai ser acho que o ponto chave Para que a gente possa Entender se essa é a equipe ideal Para que a gente já possa Iniciar contra a Chapecoense O sorteio da Copa do Brasil Realizado na segunda-feira Definiu o primeiro confronto Do Inter de Lages É uma competição muito especial Uma competição Que dá passaporte Para o Libertadores da América Para o campeão E isso aí já credencia A competição E ser uma competição De alto nível Então isso para nós É muito gratificante Visando melhorias técnicas Para as duas competições Os treinos seguem fortes Aqui no Internacional de Lages A equipe que nós estamos treinando Para o catarinense É a que vai ser a Copa do Brasil Não vai ser feito contratações Para a Copa do Brasil A não ser que não encaixe logo agora Em janeiro, fevereiro Que nós vamos iniciar É que a equipe esteja Precisando de alguns reforços Pois é, Sanomitor O que indica O Inter de Lages Está com o elenco Praticamente fechado Para a disputa do estadual E também campeonato brasileiro Não, a Copa do Brasil Vai disputar Fez algumas contratações Amistadas são fundamentais O Vaguinho vai conhecendo o grupo Treino é uma coisa Jogo é outro Então é importante você enfrentar adversários Que não conhece o padrão da equipe Não conhece o sistema da equipe E você vai aos poucos Lapidando E vendo o que você necessita Para o início da competição Mas está no caminho certo Muito bem Agora o recado para vocês Vem aí o programa Portas Abertas da UniaSelv Com o programa Portas Abertas da UniaSelv Você pode conhecer o campus da faculdade Conversar com professores E também os coordenadores Tirar dúvidas com a equipe especializada Conhecer todas as condições especiais de pagamento E você ainda pode fazer a prova de vestibular No mesmo dia, viu? É só conversar com o pessoal da UniaSelv Que eles fazem acontecer E ainda conta com uma oferta especial Olha só essa Só na UniaSelv Você paga 50% da mensalidade sem juros Eu disse 50% da mensalidade sem juros É a oportunidade exclusiva para você estudar É neste sábado, dia 16 de janeiro Vá até a unidade da UniaSelv E confira Entre no site E veja as condições de adesão E também elegibilidade Acesse uniaSelv.com.br É no dia 16 de janeiro Não esqueça UniaSelv Construa sua própria história No dia 46 minutos Uma rápida parada Aqui no Jogo Aberto SC Na sequência tem muito mais Olha só E para manter o time todo com foco E dando o máximo dentro de campo Nada como criar uma concorrência saudável Por uma vaga entre os 11 De fala calma e pouca idade O zagueirão sabe que jogar pelo Criciúma É uma grande oportunidade na carreira Vou vir para cá para brigar em cima da tabela Junto com meus companheiros Acho que eu tenho segredo Pela grandeza que é o Criciúma Sempre vai estar lá em cima brigando Isso é Jogo Aberto SC Meio dia 49 Sandro Ventura Faço uma pergunta para você Dos times que estão se preparando Para o campeonato Que vocês têm observado Quem é que está na frente? A Chapecoense sem sombra de dúvidas Fez umas contratações Manteve uma base muito forte É equipe que tem contratações pontuais Jogadores já conhecidos E a renovação de contrato Daqueles também Que poderiam sair O que é fundamental Para você manter uma espinha forte Uma estrutura forte para a equipe Então a Chapecoense está na frente É, a gente está aqui falando Do campeonato catarinense Mas também é importante a gente lembrar Criciúma, Vair e Figueirense Vão disputar a primeira liga A Liga Sul Minas Rio O que na verdade A gente também tem a curiosidade Pelo menos eu tenho Não sei você, Sandro Como é que as equipes iniciam a competição Por exemplo, se o Figueirense Abre mão nesse momento Inicialmente do campeonato estadual Vai precisar Pela primeira liga Até porque o elenco a gente sabe Não existe um orçamento Para, sei lá Tipo, como faz um Bayern Leverkusen Como faz o Bayern de Munique Onde o próprio Barcelona Real Madrid Onde eles conseguem ter dois times E dois times com muita qualidade Um para o campeonato nacional E outro, por exemplo Para a Liga dos Campeões É, o que acontece é que a primeira liga Ela é muito curta Mas também requer um pouco de qualidade Para você disputar uma competição Porque vai entrar uma grana É, vai entrar um dinheiro bom E aí tem pressão E também não tem como você entrar Numa competição dessa Desqualificado De um papel forte Para encarar esse compromisso O estadual certamente Será mesclado Uma equipe um pouco mais mesclada Algumas, talvez, novas contratações Até porque assim, né Com jogadores jovens Se for para você mesclar uma equipe Que mescle a equipe Do campeonato catarinense Porque daí vai tentar fazer isso Na primeira liga Não, não tem como Vai tomar sarrafada, né Não tem como Aí já desestimula Já começa a trazer uma série de problemas Aquela convicção no trabalho Já começa a surgir a interrogação Então eu vejo a Chapecoense Com um elenco Quase que preparado Para disputar essas competições Já de iniciante Pois é, e aí com essa situação De Figueirense e Havaí Quando nesse ano A forma de disputa Do campeonato estadual É turno e retorno Campeão de turno E do retorno Fazem a decisão Num jogo só Ou já sai direto campeão Se for o mesmo time Campeão do turno e do retorno A Chapecoense Tem essa pequena vantagem Porque temos aí times Que são considerados fortes Para a disputa do título Havaí, o Figueirense O Criciúma Que certamente vão dar Uma prioridade a mais Para a primeira liga Sim, certamente A Chapecoense Com um plantel Um pouco maior Um pouco melhor Já sai com um pouco de vantagem É claro que teoricamente A gente vive dessa forma Na prática é diferente Mas as perdas dos clubes Em relação ao que Perdeu a Chapecoense Ao que Recompôs de peças A Chapecoense está na frente Está com o elenco qualificado E com isso Tem uma certa vantagem Teórica Que não necessariamente Será aplicada E na prática Nós não temos a certeza Que será a área Exatamente Aqui a gente está fazendo Uma análise Porque também fica muito fácil Ele não falar nada aqui Chega no final do campeonato A Chapecoense é o melhor time Esse furo a campeã Da competição Mas tem um outro detalhe A Chapecoense no ano passado Entrou dessa mesma forma Um tamanho favoritivo Sim E acabou não conseguindo Vingar no estadual Acabou naquele jogo Com o Joinville em casa Se complicando Mas na verdade também Num trabalho onde fazia O Vinícius e o Trope Onde o ataque Não estava deslanchando Não estava conseguindo Botar a bola para dentro É verdade Acabou tropeçando Nas próprias pernas É Há uma oscilação natural Nas competições Na formação das equipes E na manutenção De produtividade Você não consegue render Durante todo o campeonato Não sei que você tem um elenco Fora de série Como é o caso do Corinthians Foi o Cruzeiro Nas conquistas Mas há uma oscilação natural Em todas as equipes E nesse momento de oscilação Você precisa ter uma margem De segurança Alguma vantagem em pontos Para que você consiga retomar Em alguma eventualidade De momentos Como você falou De finalização Por exemplo O sistema era o mesmo O volume era o mesmo Mas a bola não entrava Então trouxe um prejuízo Num momento crucial Para a Chapecoense Que acabou ocasionando Uma série de problemas Mas é uma situação O trabalho do técnico Vai até chegar No pé do atacante Sim Chegou no pé do atacante Está com o carro A partir do momento Que as individualidades Elas passam a não funcionar Aí não existe mais sistema Padrão Trabalho do treinador Aí depende do individual E as coisas tem que acontecer De uma forma homogênea Para que Termine bem E a gente está falando Da Chapecoense E a Chape Que também está na frente Na questão De preparação física Montagem de elenco Tudo mais Acompanha aí Mais uma vez A Chapecoense Largou na frente De seus adversários E manteve Uma boa base Do time do ano passado Um dos jogadores Que permaneceu Para esse ano Foi o atacante Maranhão Autor do gol da Chape Contra o River Plate Na Sul-Americana Ele terminou o ano Com moral Mas sabe Que precisa trabalhar muito Para se manter em alta Eu acho que esse termo De moral Não existe no futebol Eu acho que Quando você está bem Eu acho que Você tem que jogar Entendeu? A partir do momento Que eu não estiver bem Essa moral Eu acho que acaba E para manter O time todo Com foco E dando o máximo Dentro de campo Nada como criar Uma concorrência saudável Por uma vaga Entre os 11 No caso Do Maranhão O concorrente É um novato Silvinho Atacante Ex-Cristiúme Joinville Foi apresentado Como recurso Da Chape E espera Que com a bola Rolando Possa fazer Com que a torcida Esqueça O passado dele Os adversários Catarinenses O puto é um cara Que eu encontrei Algumas vezes É um cara Que me conhece bem O pessoal também Da Chapecoense Como o Maranhão Que já me acompanha Bastante tempo Estou muito tranquilo Enquanto a isso Acho que em relação A torcida Depois que Entra dentro de campo Acho que Esse concurso Vai passar Muito bem Sandra Ventura Tem um detalhe Que nós conversávamos aqui Enquanto estava A matéria da Chape No ar Obviamente também Prestamos atenção Na matéria da Chapecoense Mas o que acontece É que a Chapecoense Sabe como Quantos clubes Eu não diria nem Santa Catarina No Brasil Formar elenco E que segredo É esse que você vê Sandro? Os segredos São profissionais Capacitados Conhecedores Alguns ex-atletas Outros Se informaram E foram buscar Conhecimento Para fazer esse tipo De atividade E o que nós vemos Na Chapecoense É um crescimento A cada ano Chapecoense evolui Faz uma relação De atletas Aqueles que não foram bem São liberados E a Chapecoense Vai reforçando E renovando Com os que Realmente Não faz desmanche Vai trocar o time inteiro Esse cara aqui Já está chegando Na reta final dele Então Já traz um cara Que vai substituí-la Esse cara fica Mais três temporadas Sempre com respeito Ao atleta É claro que o mercado Vem com uma força Muito grande Dos grandes centros E isso é inevitável A saída de um ou outro jogador Com destaque muito grande Mas a recomposição A reposição de peças É fundamental E é de forma extremamente inteligente Na Chapecoense Muito bem feita E entra Cadu Gaúcho Entra a galera toda que trabalha Exatamente Belo trabalho E a gente observa isso Desde a série D Da Chape Manteve Gilmar Dal Pozo Aí um ou outro jogador fica Aí da série C Para a série B Vai ficar mais um ou outro Da série B Para a série A Esses caras aqui Têm condições de jogar elite E assim vai O elenco fica perfeito Exatamente Planejamento Planejamento bem feito Vai subindo A cada ano Uns degraus E a Chapecoense Vai evoluindo Hoje é uma equipe Já com uma experiência Inclusive numa competição internacional Contra um grande clube Opa Pré-temporada na cidade de Gramado Na belíssima Serra Gaúcha Confirmou os Jogos Treino Vamos dar uma olhadinha Na matéria que foi publicada No site Info Esporte Rapaziada que está por lá acompanhando Dois testes para o Leão Diz assim ó Ainda sem local definido O Havaí realizará dois testes Na pré-temporada Que está sendo realizado em Gramado Rio Grande do Sul Após completar uma semana de atividades O Leão enfrentará o Gramadense Às 16 horas de sábado Depois de amanhã então né Não, depois de amanhã é sexta né Tá, mas perdi que segue o tiroteio Um dia antes de deixar a cidade gaúcha O compromisso será contra o Juventude A expectativa de Raul Cabral É de acontar com os atletas Contratados recentemente Contra o Gramadense Aquele jogo para a rapaziada soltar Pegar um pouquinho de confiança Com o Juventude O bicho vai pegar um pouquinho mais né Sandro Primeiro amistoso para dar uma soltada Para botar um pouco mais de clima de competição Clima de jogo Que é muito diferente de treinamento E aí você passa a destacar Os jogadores que se adaptam De uma forma mais tranquila O segundo amistoso Um pouco mais forte Aí você já vai com uma equipe também Um pouco mais estruturada E vendo as peças que você vai precisar Para repor e fazer um elenco forte Então o jogo é fundamental na pré-temporada Se você ficar trinta dias Fazendo trabalho físico, técnico Você não... Vai arrebentar o jogador também E não funciona Gustavo, o ritmo do jogo É uma situação diferente para o atleta Então os amistosos são essenciais Vamos falar agora do Brusque O repórter Alain Rezine Traz informações para a gente Direto à sede Brusque Fala para a gente Alain Boa tarde Boa tarde Gustavo Boa tarde ao amigo Ligado no jogo aberto SC Pois é, o Brusque Futebol Clube Que vem se preparando já Desde o mês de dezembro Treinando em dois períodos No mês de dezembro Com o elenco ainda não completo E desde o começo do ano Dia 3 de janeiro Com o elenco cheio Já para o técnico Mauro Ovelha Que renovou o contrato Depois do título da Série B Do campeonato até início E a aposta do Brusque É na experiência em jogadores Conhecidos pelo próprio técnico Mauro Ovelha Jogadores que já trabalharam com ele Caso do lateral esquerdo a Elson Caso de jogadores que renovaram Com o Brusque Futebol Clube também Tem o volante Everton Cesar Ou seja, o Brusque é um time Com bastante experiência E que aposta Série no campeonato catarinense Como aí a garantia de calendário Para os próximos anos Principalmente porque tem essa questão Da vaga na Série B Do Copado Brasileiro Por dois anos seguidos E o Brusque quer surpreender De Brusque e da Rádio Cidade Arena O repórter Alain Rezini Falando para os amigos Do Jogo Aberto SC Grande abraço Valeu Alain Parceiraço aqui do Jogo Aberto SC Rapidinho Sandro Talvez o gramado do Augusto Bauer Precisa dar uma melhoradinha Porque não prejudica só os adversários Prejudica o próprio Brusque Exatamente Foge dos padrões Talvez um pouco menor Aquela grama um pouco mais grossa Então é momento do Brusque Pensar um pouco Para frente também Com uma sequência de calendário Com uma sequência de competições Então o gramado é importantíssimo Para qualquer equipe Fala agora do Tigre Tem mais um Carroeiro na Toca Mais um reforço Chegou ao sul do estado E já está treinando No CT Toca do Tigre Esse é Rafael Silva Zagueiro De 1 metro e 90 E 23 anos Ele petecia A Ponte Preta Mas jogou a Série B Do ano passado Pelo Boa Esporte Aliás Foi justamente Na derrota do Boa Para o Tigre Por 3 a 0 Que ele chamou a atenção De Roberto Cavalo De falar calma E pouca idade O zagueirão sabe Que jogar pelo Criciúma É uma grande oportunidade Na carreira Ele tinha propostas Do 15 de Piracicaba Para disputar o Campeonato Paulista Que é uma grande vitrine Mas preferiu fechar com o Tigre Mesmo sabendo Que a pressão da torcida Vai ser maior A pressão Vai ter todo momento Independente de qualquer situação Acho que né Eu vou vir para cá Para brigar Em cima da tabela Junto com meus companheiros Acho que não tem segredo Pela grandeza Que é o Criciúma Sempre vai estar lá em cima Brigando E para aproveitar bem Esse contrato De 2 anos Com o Criciúma Rafael Silva Está disposto a ajudar De qualquer forma Por isso Pretende se adaptar Ao estilo de jogo Que o técnico Roberto Cavallo Montar Eu acho que Ele me considera Um zagueiro mais técnico Mais clássico Mas quando tem que jogar feio Tem que jogar feio Sair jogando Vou sair jogando Esse é o meu futebol Grande abraço Jogo aberto Essa quarta-feira Fica por aqui A gente volta amanhã Meio dia e meia Tchau gente Até amanhã Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON